Você vai sentar no meu corpo Seu amor vai afim dessas luzes Estou me dando a você a me sentir Tudo que está dentro de mim Seu coração fala, não se preta o medo de amar Seu palco tem de carregar, não se preta o medo Quero te levar Seu coração fala, não se preta o medo de amar Seu palco tem de carregar, não se preta o medo Quero te levar Seu palco tem de carregar, não se preta o medo de amar Salve aí galera, Diego Barosa aqui de novo Dessa vez demonstrando meu Pedal Board 2023 de palco, de estrada 2023 parte 1, porque a gente sempre mexe, substitui pedal, enfim Bom, vocês estão vendo meu Pedal Board aí? Não tão arrumado, mas está revisado, ontem eu desmontei ele inteiro, montei de novo Falta acertar alguns cabos Bom, vou falar um pouco dos pedais, da sequência dos pedais E mostrar os sons também, como que eu programei aqui, tanto a Saturno quanto a HX E os sons que são voltados para o show do Jados e Jadson Bom, esse Pedal Board eu comecei a montar ele em agosto, setembro Que foi quando eu voltei para fazer a turnê de 20 anos do Jados e Jadson E eu queria uma parada compacta, leve, prática Que eu também pudesse olhar daqui de cima e ter controle sobre todos os cabos Saber onde estão as ligações, fazer uma ligação simples Para quem sabe eu usei por anos, né, amplificador na estrada É meu Fender Blues Deluxe que está aqui no estúdio E usava G-System que é excelente, mas muito pesada Então eu queria algo compacto, coberça uma mochila para colocar nas costas Pegar um avião, pegar um ônibus, enfim Então deu isso aí Bom, vou começar a falar da base É um Pedal Board da CS, Pedal Board lá de Divinópolis, Minas Gerais Muito top Você pode pisar, você pode ficar em pé em cima que o bagulho não quebra Então toda a parte de cabo e fonte está embaixo do board E aí a parte de ligação aqui por fora Esse cabo preto da esquerda é o output do meu violão E aqui na direita, o input do meu violão Bom, aí eu vou mostrar para vocês Porque eu plugo guitarra e violão no meu set Com inputs e outputs separados Eu vou falar isso durante o vídeo Então eu também consigo programar a HX para usar no meu violão Isso é uma maravilha Bom, vamos falar dos pedais? Vamos aí, ó Saca só, eu tenho aqui guitarra Estou com a Silver Sky É a guitarra que eu estou usando na turnê Entrando no meu pedal de volume da Bose O FV30H Ele tem um tamanho excelente Não é aquele... O pedal de volume tão grande nem tão pequeno Então eu achei a pegada dele bem legal Ainda não usei, acabou de chegar Dele eu vou para o meu Gambit Que é um pedal de boost maravilhoso da Tonink Que tem três modos Depois eu entro no Rotten Que vai de um RAT até um ACD, um Overdrive Excelente Aí eu passo pela Saturno Buffer Que aí está o segredo de manter o sinal intacto Quando eu for ligar em direct box de estrada De locador de som E depois meu HX Onde vai ter compressor, amplificador IR Modulações Delay e Reverb Bom, a HX como todo mundo sabe eu uso Quem acompanha aqui o canal sabe que eu uso no modo snapshot Então eu trabalho sempre com três cenas em cada preset E aí eu tenho a Saturno aqui Que é o coração do board, né? Que faz toda essa troca aqui dos presets Eu consigo acessar tudo da minha HX E eu tenho um foot aqui que não tem marca, né? Um foot Handmade Onde eu tenho o meu TapTemp E eu consigo também trocar os modes da HX Stomp, né? Sai para um preset, modo pedal, enfim É isso aí Bom, galera, vamos falar aqui dos presets De uma forma rápida O primeiro preset na verdade é de violão, né? Então eu vou mostrar ele depois Ele tem um snapshot de base, solo e um outro com chorus Vou falar isso depois Então a gente entra aqui no DB.NX O que eu acho maravilhoso na HX é esse poder de programação Praticamente todos os presets que vocês vão ver e ouvir hoje aqui nesse vídeo São baseados no show Ou nos nomes das músicas, né? Que eu programei especificamente Para eu ter já o Tap e Delay Já no jeito Para eu poder, quanto menos eu ficar pisando, né? Sapateando Eu ficar livre no palco para interagir, para tocar, né? Fazer música Então, esse é um preset que eu uso lá no meio do show Na música do NX Zero Que o Jados e Jadson fez uma versão A música do NX Zero Então é isso Bom, depois eu tenho aqui DB Match Que é praticamente meu drive principal Depois aqui eu tenho um DB Match Que é praticamente meu drive principal Matchless Zoom Da HX Stone É um drive que eu posso usar ali na abertura do show Ou alguma música que tenha mais ganho, né? Eu trabalho o snapshot em três estágios Estágio 1 Estágio 2 E o estágio 3 E o estágio 3 É isso aí Bom Depois eu tenho o mesmo preset Só que com mais delay Com mais ambiência Para a música Cola do Jados e Jadson É uma música que a gente gravou lá 2004 ou 2014 ou 2015 Com a participação do Vitor Eleo Então, tem algumas músicas do Jados e Jadson Que eu trabalho pouca nota Nota longa e ambiência, né? Então Então, nesse preset Tem bastante delay Bastante ambiência Eu uso na música Cola Na verdade Quando a música começa Eu uso um Chorus Eu uso um Chorus Depois eu tenho aqui O drive principal Com menos ambiência 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 É um preset que eu uso bastante Tem outras músicas, como Noites Frustradas Que teve a participação do Gustavo Limba Que eu também uso Então, eu acabo de repente só mexendo ali no tap tempo Pra adaptar o delay E tá tudo certo Bom, seguindo eu tenho o DB Drive Eu uso na música da Roça que Sai Na verdade, eu tenho aí três snapshots Um é um base Esse é o Soldano da HX Stomp Aí eu tenho um trêmulozinho que rola no meio da música E aí eu tenho um solo Que tem muita ambiência Porque é um solo de slide Então é pouca nota Nota longa E ele já tá com boost aí de volume também Pra ficar legal na hora do solo E dar aquela destacada Essa é a grande vantagem de você usar a HX Stomp Você que é usuário de HX De Helix Usar no modo Snap Porque você pode programar Uma cena base Uma cena com modulação Uma cena de boost pra solo Então isso ficou muito prático no show Bom, seguindo Eu tenho aqui o DB Clean Que é na verdade um Dirt Aqui eu tô usando o VanTokes Que é um amplificador de boutique da Line 6 E aí entram os pedais da Tonic A galera, pô Se eu uso o drive da HX Eu uso o drive da Tonic A grande sacada aqui dos Tonic Vamos abrir um parênteses aí É que eu posso ligá-los A hora que eu bem entender aqui Por exemplo, voltando Se eu tivesse aqui No meu DB Match E sentisse falta um pouco de ganho Ou de boost Eu posso acionar meu Gambit Isso é muito prático Eu não preciso ficar entrando em nada ali Então eu sempre gostei De ter esse set híbrido Apesar de usar às vezes multi-efeito Eu sempre gosto de ter um pedal Porque na hora é legal você pisar Regular É uma coisa muito mais prática Então voltando aqui No meu DB Clean Eu posso ligar tanto o meu Gambit Ele tá no modo Team Green Também posso ligar o Rotten Também posso ligar o Rotten De novo o Gambit De novo o Gambit E vai embora Bom, nesse DB Clean Eu tenho algumas variações Aqui com o Chorus Esse não é um preset De uma música E sim De repente O Jadson puxa uma música O Jadson puxa uma música acústica E é um preset Que eu posso colocar No meio da Da parada aí O Jadson puxa uma música acústica Poros maravilhosos da HX Bom, seguindo Tem aqui o Swell Esse Swell tá programado Também pra usar Sem o pedal de volume Mas eu gosto de trabalhar O volume Pra ter uma sensibilidade melhor Ali na hora de tocar Bom, aí eu tenho o Snapshot Pra sair dele Pra uma base normal E tem o canal solo Aqui tem o DB Duelo A gente tá mexendo Umas coisas no show E ainda tá em processo Mas é um drivezão É, por um momento Que a gente tá criando No show Agora eu tenho um preset aqui O DB Pitch É um Dot 8 também Pra música da Pitch Que é a música Na sua estante Que, sei lá A gente já deve ter Regravado umas duas, três vezes E a gente já deve ter A parada do Snapshot é isso Eu saí de um Dot Ele terminou a cauda do delay De uma regulagem E eu fui pra base E isso fez um fade Um crossfade Legal, né Não ficou aquela troca seca Bom, aí eu tenho Esse tone Que, na verdade É um timbre que eu criei Pra música Letras Garrafais Que é um amplificador Tentei soar próximo De um 2-rock Alguma coisa do tipo Com pedal de drive Do um 2-rock Um 2-rock Então tem a ambiência bonita Aí tem outras regulagens que acabam que eu não uso E aí pra galera que pergunta Sempre sobre delay reverb da HX Eu uso muito transistor tape E uso bastante o glitz reverb Que é maravilhoso Bom, seguindo DB Velvet que tá no meu pack de drives É um drivezão que fica na manga Com a Saturn eu tenho acesso a tudo da HX Mas ele tá na manga aqui Porque uma hora ou outra eu posso usar Ou uma música que entra no repertório de última hora E nele eu tenho coros Legal também Próximo, o DB Rocket Ele tem uma onda mais oitentista Com coros E aí Se inscreva no canal O importante de você ter vários timbres no pé É você deixar nivelados os volumes Para você não ter susto Nem de estar muito baixo Nem de estar muito alto Depois eu tenho o DB Plane Está com um pitch aí Que é um lance que o Plane usa bastante Dá para ficar sem também É uma sala muito bonita Base É uma parada que eu posso usar ali No tema final do show Com mais ganho e tal Bom galera, é isso Só revisando aqui Vocês estão vendo o board Então, como eu falei Guitarra Entra o pedal de volume E vou explicar porque ele está primeiro Primeiro que eu acho mais prático Para pôr o cabo E segundo que eu acho Mais legal ter um É... Ter o controle de tirar o ganho Como se eu fizesse aqui no volume da guitarra Porque as vezes a dupla A banda está tocando uma música Meio a Vera ali E eu não quero entrar no susto Eu quero entrar de boa Então eu uso para fazer uma parada assim Para tirar um pouco o ganho E ter um pouco dessa dinâmica Do drive Que eu estou usando Naturalmente Num set Se coloca o pedal de volume Depois dos drives Depois do ampli Se você estiver usando Distorção do ampli Eu coloco antes Para dar esse efeito mesmo Para tirar o ganho Eu não preciso sair do efeito E tal Ficou no mesmo lugar Então dele vai para o Gambit Que é meu boost maravilhoso Pedal 3 em 1 Rotten Que vai do Ratt A um OCD Buffer da Saturn Que mantém o sinalzão Top E aí vai para a Gaxi Sai em estéreo E aí A gente vai falar Por último aqui Sobre o meu Preset violão Que é um preset muito simples Mas eu gosto de usar Deleys Reverbs nos solos Então eu vou falar Um pouco dessa ligação Os dois instrumentos Plugados ao mesmo tempo Então vamos lá Vamos falar disso aí Bom galera Estou usando aqui O Takamine Santa Fé Plugado no setup Eu tenho aqui Nas bordas Aqui o Alt Do meu Da minha Gaxi Que eu fiz o cabeamento Por baixo Então o Alt do violão Está aqui separado E o Input do violão Está aqui desse lado Então nas bordas Do pedalboard Fica o Input Output E nos pedais Normalmente Fica o Input E Output Da guitarra Cara Cara Esse timbre de violão Eu não estou usando IR É exclusivamente Para usar no palco Então está com Ecolizador Limpo É um violão magro Para pintar na mix Comprimido Eu e o Marlon Nosso engenheiro de áudio De PA A gente chegou A gente chegou nesse som Então não é um som Que eu usaria Para gravar em linha No estúdio Entende E o IR Também Eu já testei Alguns no palco Achei que o som Ficou um pouco distante Como no sertanejo Tem muita nota Notas curtas Pausas Eu acho que as imagens Ainda não ficam muito legais As que eu testei Pelo menos É um som De captador Mesmo de violão Som de linha normal E na mix Pinta bonitaço Bom, e aí eu tenho Um snapshot Para solo Com delay e reverb Bem curto E um snapshot Com coros Então é isso É uma ligação muito simples Vou falar dessa ligação Na HX aqui Como que eu faço Sem de separado Para mandar para o PA Vou fazer em outro vídeo Porque esse vídeo Já ficou longo Bom galera Então é isso aí Esse é o meu setup Esse é o meu pedalboard De 2023 Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Deixe seu comentário Se tiver alguma dúvida Sobre os presets Sobre as coisas que eu faço Como que eu penso Esse é um pedalboard Exclusivo da estrada Montado para o show Ali do Jatos e Jatos Na turnê 20 anos E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau